E aí, pessoal, tudo bem? Professor Alisson Barros na área, para falar rapidamente sobre esse concurso do Ministério Público do Paraná. Ele acabou de abrir, Instituto OCP, nós já dominamos essa banca diversas vezes. Lembrando que você está no Psicologia Nova, o curso de psicologia que mais aprova no Brasil. E, além de comentar os detalhes desse edital, algumas pessoas entenderam o edital de forma errada, e eu vou explicar esses pontos nebulosos. Além disso, eu vou falar também sobre os nossos cursos. Nós temos atualmente dois cursos no Psicologia Nova, e se você quiser passar nesse concurso, afinal de contas, alguém vai passar para ganhar mais de R$ 16 mil, se você quiser passar o seu caminho, é o Psicologia Nova. Primeira coisa, abrir qualquer concurso no Brasil. O que você faz? Você entra no nosso site, você já conhece o nosso site, não conhece? O Psicologia Nova. Vamos olhar aqui, é o www.psicologianove.com.br. Se você quiser saber se nós temos curso ou não, você tem três opções. Uma é baixar aqui, para ver os cursos ofertados. Tem sempre muito curso disponível, e aí vai com a setinha para a direita, não tem problema não. Outra coisa é falar com o nosso atendente, o nosso queridíssimo Batman. Ele atende pelo WhatsApp ou pelo site mesmo. A terceira forma é aqui em cima, na barrinha de pesquisa. Bota lá, MP, PR, porque é o nosso caso, nós vamos falar sobre o Ministério Público do Paraná, e você já vai encontrar dois cursos preparatórios. Os dois para a prova objetiva. O mais azulzinho é só de Psicologia. Então, só para as questões de Psicologia. O outro, o mais azul escuro, acho que é um azul escuro, para todas as matérias da prova objetiva. Então, é o mais completo, ele é mais caro, vale muito a pena. Tem português, tem informática, tem raciocínio lógico, tem a parte de legislação, e, claro, tem Psicologia. Então, ele é mais amplo. O azulzinho, claro, é só da parte de Psicologia, ok? Para você não ter dúvida, não ter dificuldade, vamos falar sobre o completo. Afinal de contas, tem mais informações aqui. Lembrando, lembrando, na descrição do curso, você encontra todas as informações necessárias sobre esse concurso. Entra lá imediatamente, se você quiser acompanhar comigo, porque você vai gostar do que você vai ver. Eu vou dar um spoiler. Geralmente, na parte de baixo da descrição dos nossos cursos, nós inserimos o edital. Está aqui, olha. Ah, Alisson, cadê o edital? Quero analisar de verdade se as informações que você está passando são reais ou não. Está aqui o edital, você pode baixar, tem acesso, é grátis, não tem problema nenhum, não. Tudinho aqui. Ah, Alisson, e o plano de carreira? Olha, isso aqui não estava no site, não estava no site do Instituto OCP, mas eu coloquei aqui. Dá uma olhadinha no plano de carreira, de boa. Começa com 16 mil reais, termina com quase 27 mil reais. E, claro, eu sempre falo isso, o psicólogo pode ganhar bem. Para isso, é preciso estudar. É preciso ter um esforço agora, independente de você estar começando ou não, você tem chance de passar nesse concurso. Confio bastante no nosso curso e na história dos nossos concurseiros, que, às vezes, saem da faculdade e já entram direto no serviço público, ok? Mas o mais importante é começar, porque nós temos muitos concursos acontecendo agora. Muita gente perguntando, Alisson, dá para conciliar TSE com o Ministério Público do Paraná? Sim, muita gente vai fazer isso. Eu, Alisson, na minha época de concurseiro, não tinha essa capacidade toda, mas muita gente vai fazer isso, ok? São assuntos de psicologia diferentes, são bancas diferentes, tem um custo pessoal diferente. Então, avalie se é, de fato, uma grande oportunidade ou não. O fato é que nós temos muitos concursos abrindo agora e outros que vão abrir depois. Quem, geralmente, se dá bem nos próximos concursos é a galera que começa agora. Então, você precisa ter energia para isso, independente, volta a dizer, de estar começando no campo dos concursos ou não. Ou seja, é entrar no campo dos estudos, entra lá no nosso curso, no Acelera Psi, é bom, bonito e barato, você vai gostar, eu tenho certeza, porque lá eu te ensino a montar o cronograma, a se organizar, a ter segurança, a medir os seus indicadores de resultado, a pensar nas provas, nas questões, tem tudo, 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 tudo organizadinho lá. Vamos voltar para cá, Ministério Público do Paraná. Primeira coisa, estude com quem há prova. Ah, Alisson, eu vou estudar por resumo, eu vou fazer gambiarra, vou procurar, sei lá, o método XYZ, não tem problema. Só que a gente tem um histórico gigantesco de aprovação e nós não temos atalhos. Ou seja, é o caminho que funciona. Se você for na área do direito e encontrar um cursinho vendendo, sei lá, resumos, o pessoal vai rir de você. Como é que você vai passar num concurso que paga 16 mil reais estudando por resumo? Você está achando que está especial? Não, cara, você está ali no final da fila e vai continuar lá. Você precisa de muitas questões, de um estudo direcionado, de contato com os professores, claro, isso nós oferecemos aqui no Psicologia Nova. E grupo do WhatsApp, viu? Vamos ter um grupo específico dos nossos alunos, para os nossos alunos matriculados. Vamos lá, esse curso completo vai ter 60 horas de aula, no mínimo, no mínimo, perfeito? É bem provável que a gente extrapole isso. Eu vou trabalhar junto com o professor Juliano Viegas, o grande professor Gustavo Fregapani e o fantástico professor, a mãe de nada informática, André Almeida. E, enfim, nós vamos até o dia da prova. Se alterarem o dia da prova, o que não tem previsão, não tem previsão nenhuma de adiamento da prova, nós vamos juntos também. As inscrições vão até agosto, dia 14 do 8. Até lá nós vamos ter terminado pelo menos 60 ou 70% do seu curso. São duas vagas, mas cuidado, olha, são duas vagas, já informa aqui, com cadastro de reserva. E é um grande cadastro de reserva. Eu já estou nesse campo de concurso há mais ou menos uns 13 anos, mais de 5 mil alunos aprovados. A quantidade de alunos aprovados no Instituto OCP eu já perdi a conta, porque sempre entra a EBSERA aí, que está sempre chamando mais gente. Mas, gente, a ideia é o seguinte, quando um concurso bota uma quantidade pequena de questões discursivas para correção, ele está dizendo o seguinte, cara, eu estou fazendo o concurso no limite. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, nenhuma vaga, e boto cadastro de reserva e corrijo 10 redações, talvez eu chame um ou dois. Nesse concurso do Ministério Público do Paraná, minha gente, nós temos 100 redações corrigidas. Então, são duas pessoas que garantidamente vão ser nomeadas direitinho para começar a trabalhar, se Deus quiser, ainda esse ano, e mais 98 nesse cadastro de reserva. O que é um grande exército de reserva e mostra a boa fé do Ministério Público do Paraná em chamar psicólogos. Lembrando que o concurso tem a duração de dois anos, perdão, tem a validade de dois anos, e pode ser prorrogado por mais dois anos. Ah, estou terminando a faculdade agora. Ok, passa no concurso. Termina. Pode ser que você tenha passado lá em oitavo nesse concurso. E em 2026 você seja chamado. Tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Eu estou abrindo aqui uma pasta, eu tenho todas as provas do Instituto OCP, Instituto OCP cadastrados. É uma mega pasta, um mega Zord daqui, com mais ou menos uns 4 gigas só de prova. PDF, gabarito de todos os concursos que você imaginar. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem. E Instituto OCP, está aqui. Instituto OCP provas. Eu tenho desde 2012 as provas. Nós tivemos agora há pouco. A Prefeitura de Uberaba, tivemos um excelente resultado na Prefeitura de Uberaba, estamos aguardando a continuidade do concurso. Teve o CEAP Paraná, prova recente também. TRF da segunda região nos ranks, a gente está indo bem. Tivemos no ano passado, em 2023, o Instituto Federal do Maranhão e o EAP. Tivemos poucas provas do Instituto OCP. Em 2022, Ministério Público de Roraima, mandamos bem. PM Goiás, também tivemos um bom resultado. E Fundase, claro. Em 2021, nós tivemos também poucos concursos. A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, não tivemos curso preparatório. E TEP-RN, foi uma avalanche de aprovações, vocês devem lembrar. E, claro, a Prefeitura de João Pessoa tem entrevista com o primeiro lugar no nosso canal do YouTube. Ano de pandemia, 2020, indo um pouco mais atrás. Tivemos Novo Hamburgo também, Betim e Prefeitura de Recife. Tivemos bom resultado na Prefeitura de Recife. E, de 2019 para trás, nós vamos encontrar uma quantidade maior de provas, porque a banca pegava mais concursos. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, Polícia Civil do Espírito Santo, a nossa queridíssima professora Gabriela Beccali, que foi aluna minha, passou nesse concurso. Tivemos a Prefeitura de Vitória, tivemos bom resultado também. Em 2018, mais uma série de concursos. Em 2017, enfim, vai aumentando. Quanto mais para trás você for, mais vai aumentando. Estou falando aqui que eu domino a banca. No Instituto OCP eu já conheço, trás para frente, frente para trás. Na Prefeitura de Uberaba, eles tiveram um viés político enfatizado em algumas questões. Não chegou a surpreender. Também não desagradou. Eu acho que aquele aluno com um pouquinho mais de malícia, com atenção nas nossas aulas, conseguiu perceber e entendeu que, em algumas questões, era preciso responder o que a banca queria que respondesse. Não que necessariamente estava certo, se é que você me entende. E não tem problema. Eu preparo você para o pior cenário possível. Então, sempre dicas. Olha, dessa forma que você responde. Pensa desse jeito. O Instituto OCP é bem diferente, por exemplo, de uma banca como o SEBRASP, SESP. Quem está estudando para o TSE e para o Ministério Público do Paraná vai notar logo essa dificuldade. Primeiro, porque os assuntos são diferentes. Tem pouca coisa em comum, de verdade. Dá para estudar em conjunto, dá. Mas você precisa de mais tempo e mais maturidade. A ênfase de psicologia no Ministério Público do Paraná, na área da psicologia, é uma área mais social. É uma ênfase em uma área mais social. E não tem problema nenhum, não. Agora, fique esperto. Porque eu não vou mentir para você. Acho que a concorrência vai ser alta. Faz tempo que nós não temos um bom concurso no Paraná. Estamos esperando aí de Curitiba, na educação, mas não veio ainda. Talvez não venha esse ano. Faz tempo que nós não temos um grande concurso no Paraná. Vale a pena você estudar com muito afim durante os próximos três, quatro meses. Vale muito a pena você se preparar para a discursiva. A discursiva tem um peso muito forte. Vale muito a pena você investir em você para mudar de vida. R$ 16 mil iniciais. Ministério Público, estabilidade. Num Brasil que a gente sabe que não está indo muito bem das pernas. Quem acaba bancando as contas é o servidor público em casa, por exemplo, na família. Vamos voltar para cá. Deixa eu me fechar aqui. Batman, com licença. Vamos falar sobre o nosso curso preparatório. R$ 16 mil, você já sabe, iniciais. Ainda tem os benefícios e tal, mais um bocado de coisa. Aqui o link da banca do Instituto OCP. Você pode entrar lá e conferir diretamente. Prova objetiva. A prova objetiva vale 200 pontos. E nesse curso completo, vou preparar vocês para a prova objetiva. Vou supervisionar os outros professores. Então, na língua portuguesa, nós vamos ter o professor Juliano Viegas, que é fantástico, fantástico, fantástico. Com muitas questões do Instituto OCP no final. Temos o curso de informática do André Almeida. São cinco questões de informática, valendo dois pontos cada. Alisson, eu não vou estudar. Eu não vou estudar, porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa especial. Eu vou estudar só psicologia. Gente, é a pior experiência do mundo como professor. O professor fica muito frustrado. Por quê? Às vezes eu tenho um curso muito bom, muito bom, isolado só de psicologia. E eu aprovo o segundo lugar. Aprovo o terceiro. Eu quero o primeiro. Eu trabalho para aprovar o primeiro. eu, sendo bem honesto com você, eu quero que você confie no nosso trabalho, porque você está no Real Madrid. Nós temos a obrigação de trazer resultado. Não é a aciderdeu. Não, nós temos a obrigação de trazer resultado sempre. Ainda mais com o Instituto OCP. Então, assim, recomendação de coração. Entra no curso completo. Tem toda a minha coordenação lá. Toda a orientação. Ah, e a base de português é comum, geralmente, dos concursos. Português no Instituto OCP é bem mais fácil que FGV, claro. E mais fácil que FCC. E mais fácil que CESP. Concordo. Mas tem um direcionamento aqui. E, às vezes, uma questão a mais ou a menos faz toda a diferença para você. Se você não quiser estudar informática, tudo bem. Se não quiser estudar raciocínio lógico, tudo bem. Você não vai passar. Você não vai passar. Porque os piores resultados aqui que a gente tem no Psicologia Nova ocorrem quando a gente só alcança o segundo lugar, sendo bem direto com você. E aí, onde que nós perdemos? O nosso aluno quase gabaritou psicologia ou gabaritou e deixou uma questão errada lá em informática ou raciocínio lógico, ou legislação, ou português. Eu fico para morrer, gente. Porque nós vamos ter um contato muito próximo no nosso grupo do WhatsApp. E aí eu pergunto sempre, gente, como é que estão os estudos aí? Das outras matérias, como é que vocês estão fazendo tal? Com tanto que vocês se preparem para gabaritar a prova, eu estou de boa. Mas tem que estudar. Combinado? Se você não quiser estudar legislação raciocínio lógico ou informática, você vai ser reprovado. Você não é especial. Você está fazendo concurso justamente porque você quer mostrar o seu valor, quer mostrar que tem disciplina e que é capaz de sonhar com esse resultado. Entrar dentro do Ministério Público do Paraná, que é uma grande oportunidade de serviço público, qualquer Ministério Público é, e dar a entrevista aqui no Psicologia Nova também. Fica esperto, viu? Não negligencie nada, até porque você não tem mais idade para isso. Temos língua portuguesa, informática com André Almeida, temos raciocínio lógico, vou trabalhar raciocínio lógico com vocês. Foi uma das primeiras matérias que eu trabalhei para concurso, dando aula, foi raciocínio lógico, pouca gente sabe. Já tem um curso todo completo, todo lançado, logo, logo a gente disponibiliza para vocês. Temos a legislação do Ministério Público do Paraná, olha a quantidade de questões, são 15 questões. Então tem coisa para caramba. Vou trabalhar com vocês, junto com o professor Gustavo Fregapani, e temos a matéria de conhecimentos específicos, e aqui entra a nossa queridíssima psicologia. São 40 questões. Ou seja, no curso completo, eu vou trabalhar com um terço, um quarto. Aliás, quase metade dos assuntos. A parte de legislação aplicável, a parte raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Perfeito? Ai, Alisson, mas e aí, como é que faz? Cara, segue o líder, segue quem está aprovando. Se você quiser resultados de verdade, você tem que ir para o topo. Não tem que dar soco fofo, não. Tem que ir para o topo mesmo. Tem muita questão esperando por você, especialmente a questão do Instituto OCP. São 40 questões. Temos a prova discursiva. Se você tiver interesse na prova discursiva, fale com o nosso atendimento, deixe seu e-mail, seu contato. Se nós tivermos uma quantidade boa de alunos, eu prometo que eu abro uma turma para a prova discursiva. Prometo. Mas eu preciso de uma quantidade boa de alunos. Por que eu falo isso? Porque é difícil para caramba montar uma turma para a prova discursiva. A galera da psicologia acha que sabe escrever. Tudo bem. Tudo bem. E temos uma prova de títulos. Seis pontos. Eu vou falar agora sobre o famoso... A Lamúria. Ah, Alisson, prova de títulos vale seis pontos. Meu Deus do céu, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho especialização. Primeiro, mestrado, doutorado e pós-graduação, especialização, tem que ser na área. Na área. Ah, não adianta você ter uma, sei lá, mestrado, doutorado em outra área, por exemplo. Em saúde pública, eu entendo que seja na área da psicologia. Perfeito. E se você tiver alguma dúvida com relação a isso, a melhor pessoa para tirar é o próprio Instituto OCP. Provavelmente não vai conseguir tirar, mas tudo bem, faz parte. Já manda o seu material, os seus títulos direitinho. Quando abrir o prazo para envio de títulos, muita gente achou que já deveria enviar os títulos agora na inscrição do concurso. Não. Não. É raro isso acontecer. Mas, no edital está muito claro, nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ter uma outra fase onde você, caso seja habilitado, vai enviar os seus títulos. Não é agora. Fica tranquilo. se você está terminando a sua pós-graduação de quatro meses e quer contar, eu não sei se é 0,25, alguma coisa assim, ou um ponto, não lembro mesmo, para o seu concurso, maravilha, vai dar tempo. Vai dar tempo. Não se assuste. A prova de títulos vale quase nada. Quase nada de ponto. Cara, 200 pontos, 200 pontos, só da prova objetiva. 200 pontos. 200 pontos. Uma questão certa é o peso praticamente de um doutorado. Fica esperto. Então, vale muito pouco. Tem muita gente com autoestima bem baixa que diz, mas eu não tenho, não vou conseguir, não vou passar. Cara, concurso não é para você. Concurso é para quem tem, sei lá, aquela cara de pau, aquele ímpeto, aquela vontade, de fato, de se superar e aquela pessoa que sabe que na hora da prova é só ela e a prova. Ela e a prova. E, claro, e o sonho de uma aposentadoria, de estabilidade, enfim, de um trabalho digno, com problemas novos, não é o paraíso, não. Mas, seguindo aqui. Vamos lá, pontos importantes. Lembrando, prova de títulos vale muito pouco. Fica bem tranquilo com relação a isso. Pontos importantes. Nosso curso é direcionado para a prova objetiva. Caso tenhamos uma quantidade boa de alunos, a gente monta uma outra turma para a prova discursiva. O prazo de validade é dois anos prorrogar por mais dois. O candidato deverá obter 70% ou mais dos pontos da prova objetiva para não ser eliminado. As provas vão ser aplicadas a prova objetiva e discursiva que vão ser aplicadas no mesmo dia vão ser aplicadas na cidade de Curitiba, Paraná. Então, já compra passagem, já reserva aí seu Airbnb, seu booking com cancelamento grátis. Já compra, já reserva, porque vai encher, viu? Porque não é só para a área da psicologia, não. A prova discursiva para o grupo ocupacional superior, a psicologia entra aqui, terá três questões de conhecimento específicos, valendo 20 pontos cada. São 60 pontos no final das contas, aqui na prova discursiva, e são três questões. Eu imagino que algo em torno de 10 a 15 linhas cada uma das questões, babinha naquela forma tradicional do Instituto OCP perguntar quando é nesse estilo daqui. Não é um estudo de caso. Do próprio edital, 100 discursivas serão corrigidas, 50 da ampla concorrência, 25 afrodescendentes e 25 PCD. Enfim. Ah, isso aqui, que algumas pessoas confundiram a relação dos candidatos habilitados a participar da prova de títulos, a data para preencher o formulário cadastro de títulos e o período em que os títulos e comprovantes deverão ser enviados por meio de link específico serão divulgados em edital a ser publicado oportunamente. Então, muito cuidado. Às vezes, você pede uma informação no grupo do WhatsApp para um colega e na boa intenção, na boa fé mesmo, o colega acaba informando errado. Muito cuidado com relação a isso. A melhor fonte é o próprio edital. E estou trazendo ele para você aqui bem esmiuçado para você não ter dúvida nenhuma e ter segurança que você está fazendo de fato uma escolha correta. Lembrando, a prova vai ser no dia 29 do 9. 29 do 9. Nós temos pouco tempo daqui até lá. E olha o nosso calendário. Você não tem tempo de errar por, sei lá, ingenuidade, viu? Olha o nosso calendário de aulas. Está lá embaixo. Vamos descer um pouquinho. Calendário de aulas. Tem aqui, língua portuguesa. Temos a liberação logo, logo, na próxima sexta já. Lembrando, é com o professor Juliano Viegas. No final, nós vamos ter muitas questões do Instituto OCP. Matéria de informática. Tem muita coisa nova. Se você fez informática há dois, três anos, provavelmente tem uns quatro, cinco tópicos aqui que você não estudou. Então, confie que dá certo. Professor André Almeida. Vamos ter a disciplina de raciocínio lógico, matemático. Isso daqui é fabuloso, gente. Eu já trabalhei para o Instituto OCP pelo menos umas 20 vezes. É bem tranquilo. O raciocínio lógico, ele só é difícil se você tiver algum bloqueio, alguma barreira. Mas, mesmo assim, eu garanto que eu vou tirar esses bloqueios. Vamos resolver muitas questões do Instituto OCP. Eu prometo para você. E são assuntos básicos. A parte matemática está aqui no item 1. Cara, bem de boa, bem de boa. E você acha que você domina esses assuntos até você pegar as questões da banca. que às vezes tem questão de porcentagem complicada, viu? E a parte raciocínio lógico mesmo para o entendimento de problemas lógicos. Tem uma pegadinha aqui. Mas isso eu vou dizer dentro do nosso curso. Temos a parte de legislação aplicável ao Ministério Público do Paraná. É muita legislação. É. É um peso muito forte. Então, você tem que dominar de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, e resolver muita questão. Você não tem tempo a perder, e eu entendo isso, e por isso que você vai entrar no curso do Psicologia Nova, que vai direto ao ponto ali, organizado, parametrizado para você. E a melhor parte, a parte de psicologia. Ó, mas cuidado, eu não quero que você estude só psicologia, não, viu? Eu quero que você estude tudo para esse concurso. Você está representando Psicologia Nova. Não é pouca coisa, não. Nós temos a obrigação de aprovar. Nós temos a obrigação de aprovar aqui, e você pode ser um dos nossos alunos com chance real de passar nesse concurso. Primeira aula é o classicão do Instituto ACP. Provavelmente, metade da prova sai daqui. Provavelmente, não estou garantindo. Mas, como já há um histórico muito forte desses assuntos, não seria surpresa nenhuma nesse sentido. Código de ética, avaliação psicológica, documentos e psicopatologia. Eles têm uma força enorme nisso. Ah, Alisson, teorias técnicas psicoterapicas, teorias da personalidade, não caem. Então, é diferente, por exemplo, lá do TSE. Já começa aqui a diferença. Cai um pouquinho de psicologia organizacional do jeito do Instituto ACP. Então, a forma de entendimento do Instituto ACP nesse campo da psicologia organizacional e do trabalho, ela difere do FCC totalmente. Difere do CESP um pouco, por exemplo. Aí, são os tópicos especiais. Tópico 4, psicologia organizacional. O que entra dentro de psicologia organizacional? Eu sei, mas só conto para vocês dentro das aulas. Psicologia jurídica, e a parte de fundamentos dos direitos das crianças e dos adolescentes, por exemplo, violência e tal, que ainda entra num campo sócio-jurídico, digamos assim. E a atuação do psicólogo na interface saúde, trabalho e educação. Esse tópico daqui é a primeira vez que ele apareceu, se não me falha a memória. Foi lá por 2008, 2009, lá na banca CESP, e aí o Instituto ACP copiou e colou. E eu tenho a convicção de que, em algumas situações, essa aqui é uma, eles não sabem o que eles pedem. Mas, enfim, a gente estuda, estuda igual. O psicólogo e sua atuação em equipes interdisciplinares, práticas grupais e práticas grupais de novo. Percebam, pela minha experiência, eu agrupei os assuntos, porque os assuntos, eles entram meio que um dentro dos outros. Faz sentido, então, estudarmos de forma conjunta, para não perder tempo. e aí tem método e técnica de pesquisa em psicologia, elaboração, execução, avaliação de estudos e projetos. Vamos trabalhar com delineamento de pesquisas? Sim, sim. Por que colocaram esse tópico dentro do nosso edital? Eu tenho uma suspeita, mas, enfim, eu falo dentro do grupo do WhatsApp. Tópico de adoção, aula fantástica para isso. E aí, a última aula, são quatro aulas só, mas quatro aulas bem recheadas, com muitas páginas, muitos vídeos, enfim, tudo para você passar. Nessa quarta aula, eu dediquei um foco especial para a parte das políticas e para a parte da psicologia social. Tem sido a tendência da banca? Tem. Tem. Se é que você me entende. Quem fez o Beraba entendeu já a pegada daqui. Ok? Gente, é isso. Terminamos aqui a apresentação de um curso nosso, desse concurso do Ministério Público do Paraná. Espero que você tenha gostado, curtido, acompanhado. Se você é ex-aluno do Psicologia Nova, entre em contato com o nosso atendimento para comprar com desconto o curso completo ou o curso isolado de psicologia. Se você tem interesse no curso de discursivas, deixe seu nome com o nosso atendimento e venha para o Psicologia Nova. É o curso que mais aprova e nós vamos trazer novamente esse caneco para casa. Um grande abraço, muita axé, muita luz para você. Ó, a jornada está só começando. É melhor você se preparar bem com quem, de fato, sabe o que está fazendo. Tchau. Tchau. Tchau.